A gente passa a entender melhor a vida Quando encontra o verdadeiro amor Cada escolha uma renúncia e cê a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa a minha estrela ouvir dar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu ver se a vida pode ser melhor mesmo sendo tão louca De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol Quero ouvir geral, geral! De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O que é que é Jolly Brown é? Põe o mão pra cima, faz barulho e fortalece! Põe o mão pra cima, faz barulho e fortalece! Põe o mão pra cima, faz barulho e fortalece! Jolly Brown é? Põe o mão pra cima, faz barulho e fortalece! Põe o mão pra cima, faz barulho e fortalece!